Talvez você tenha ficado incrédulo, talvez confuso com o título que eu postei, mas vamos dizer que esse vídeo não é necessariamente uma crítica só ao grupo MGTOW, a ideia, isso aqui seria uma crítica geral, uma coisa que eu tenho na minha cabeça, então é só um exemplo, não foi mais como se fosse um clickbait, vamos dizer assim, vamos lá, ideologias, é interessante que o ser humano gosta de fazer parte de grupos, de ideias em específico, mas será que isso aqui realmente faz bem para você? Aquilo ali, na minha visão, pode de certa forma roubar a sua essência, e eu vou começar com uma história minha, do meu amigo, quem já viu esse canal antes, sabe que tem mais uma pessoa que acaba gravando comigo, que é o Cliff, ele não tá aqui hoje, mas esse programa não é só um programa solo meu, que tem gol, você brincha aquele palavra final que ele tem, talvez isso aqui seja uma palavra inicial, entre aspas, mas vamos lá. Hoje se você ver algum podcast nosso, mais antigo, você vai reparar que a gente sempre fala, faz piada tudo, críticas com o MGTOW e outros grupos, então vamos dizer assim que nós não temos uma certa posição, não temos uma ideologia para nos definirmos, mas nem sempre foi assim, seria até mesmo hipocrisia, nossa parte apontar o dedo para qualquer um. Já teve uma época em que eu e eles só éramos extremamente MGTOWs, e aquele momento que eles chamam de Red Pill Rage, que é, vamos dizer assim, entre aspas, quando você descobriria a verdade a verdade sobre as mulheres, isso acabou me consumindo por um tempo, por ele, e olhando, tipo, cada vez mais que eu vejo algumas pessoas seguirem essa ideia no nosso grupo ao redor, parece que é como se ele perdesse a identidade aos poucos. Eu não estou falando que descobrir a verdade é uma coisa ruim, não entenda dessa forma o que eu quero dizer, mas imagine que só uma pequena possibilidade, já que talvez você não tenha nascido para ficar sozinho, para seguir o seu próprio caminho, olhe bem, se fosse a internet, se fosse entre mil e quentas aspas essa pedra no seu caminho, você confiaria nessa ideia? E como eu dito antes, isso aqui não é só sobre o MGTOW, um exemplo que consumiu a alma do brasileiro, vamos dizer assim, foi a política. Uma memória bem clara que eu tenho na minha mente, foi depois da Copa do Mundo do Brasil, teve aquele momento que tem a cada quatro anos, que são as eleições de presidente, que no caso da época era a Dilma e o A.S. do Brasil. E vamos lá. Antes disso, parece que todo mundo que eu conheci tinha uma certa harmonia. Tudo bem, pessoas têm problemas, algumas não se entendem muito bem, talvez isso nunca vá acontecer, de algumas pessoas se ajeitarem, mas não havia uma separação tão clara, tão explícita, igual a gente vê hoje. É só pegar de exemplo, igual eu disse, teve a Copa do Brasil, que parecia ser uma união, uma harmonia, por mais deixando isso que aconteceu. Mas olha a última Copa, por exemplo, a maioria das duas não foram enfeitadas, o brasileiro não tinha aquele sentimento de companheirismo em geral, mas ele estava todo mundo num clima tão tenso. É só você olhar isso aí em torno da sua família. Com certeza, eu não conheço eles, mas eu tenho certeza de que alguns dos seus parentes não se falam por causa de alguma ideia, defendeu um partido, um vereador, um político. Uma ideia, até mesmo apegar-se a algum produto, fazer daquilo ali a sua identidade, um carro, alguma coisa assim, sabe? E um grande problema que essas ideologias trazem é que antes elas abrem a porta para você como se fosse uma verdade, que antes você não via. Nossa, então assim que o mundo é de verdade, assim que as empresas agem em conjunto, assim que o Estado defende as mulheres, eu acho que foi de coisa. Mas, eventualmente, aquilo ali fez você avançar para uma outra área, você se veria sem aquela ideologia? Talvez isso não está te atrasando? Aquilo que antes poderia ser a sua ideia de libertação, entre aspas? Hoje é uma coisa que estaria te aprisionando? Como se você não tivesse mais nada além disso? O que você faria se não fosse essa ideia? É claro, talvez isso pudesse ter te irritado de um buraco pior, talvez se afundar em depressão, tristeza, drogas, alucinógenos, tudo que pudesse escapar de uma realidade triste. Mas aqui vem um, vamos dizer assim, uma certa white pill, que é tentar fazer outras coisas. Você que, por exemplo, só fala mais da realidade, sobre as mulheres, sim, mostrar a verdade para os outros é uma coisa muito honrosa, é um bom caminho a se seguir, mas não existe um mundo ao redor disso. Lembra quando eu falei bem no começo, se fosse a internet e você seguiria essa influência, O que você faria, o que você fazia, antes de conhecer essa tal verdade, você talvez praticasse algum esporte, pisse para academia, tivesse uma vida social melhor, esse tipo de coisa, é só um exemplo de coisas que poderiam estar acarretando para um futuro melhor, ao invés de sempre ficar preso naquele mundo, naquele vão em volta de uma ideologia que talvez vai te aprisionar. Fora isso, vem junto à questão da corrupção mental que isso faz na cabeça das pessoas. Afinal de contas, nem toda ideologia é boa, nem tudo esconde a verdade, vem com a verdade. Às vezes ela vem disfarçada de algum mal bem extremo, maligno, aquela sua parente que perdeu a essência por causa de algum cantor que ela gostava, algum grupo, alguma ideia, um youtuber, qualquer coisa. Que hoje ela pensou abrir os olhos dela, mas isso separou a família dela, talvez o bem mais precioso que um ser humano pudesse ter. Aquele convívio que, sim, diferente de qualquer pessoa que te apresentou alguma ideia, te perdoaria de erros. Porque, na sua família, seus índices que realmente te amam, eles podem te proibir algumas coisas, mas eles perdoam tudo. Agora, a sua ideia, seu bando virtual, vamos deixar dessa forma, pode permitir tudo, mas ele não perdoa nada. E só uma última questão, a respeito desse campo de ideologias. Lembre-se que isso pode ser usado como uma excelente arma política, você desestabilizar um grupo. Quem poderia ser forte contra qualquer forma de invasão, de tentar correr a sua mente, te transformar em uma certa forma um escravo. Às vezes não físico, é claro, mas uma espécie de escravo espiritual, mental. Então, sempre lembre-se que isso pode ser usado como uma excelente arma para te aprisionar. Porque, por mais que você tenha suas diferenças com alguém que disse algo que você não concordava, que não fazia parte do seu grupo, ele, ainda assim, é a melhor arma de proteção, a melhor arma para impedir que uma ideia realmente errada, perigosa, alguma força externa, venha lá e corrompa e roube tudo que você tem mais de precioso. Meu nome é Ritomi e eu espero que você tenha gostado desse podcast. As Diplê Vida, por quê? Nósığımız Sistema Gros Он Há忍as e choraleşallah e ouvido a pensar no botão e aprendizhogánh. E aí, eu vou deixar direش